Galera, tô passando aqui no começo do vídeo pra tá mandando salve pras pessoas que pediu aí Mas antes de mandar o salve eu quero tá falando pra vocês que o link com os créditos e mais o download do GTA tá aí na descrição Beleza? Então se você for fazer o download é só clicar aí na descrição que tá lá E antes de mandar o salve também quero falar pra você passar no canal dos participantes aí da minha team e também no canal dos parceiros Beleza? Bora dar uma atenção em todos os canais Quero tá mandando salve aqui pro DJ Alex S, JS Oficial Salve pro Matheus Player Salve para o canal Clash Alisson Salve para o João Marcelo Salve para o Sr. Hugo Salve para o Space Extreme Salve para o Viniciel Bach Salve para o Fabrício Vlogs Salve para o RS Gameplay Salve para o Terror das Gameplays Salve para o Android Salve para o Vedroid Compatível Se você quer salve peça aí nos comentários que eu irei mandar salve pra você, beleza? Então fiquem com o vídeo Hoje eu vou botar nas do cabelo que vou Hoje eu vou botar nas do cabelo que vou Atenção parou, vai Desce no cabelo Salve para o Brasil 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 Tchau, tchau Tchau, tchau